Pai, eu já vi esse filme, essa peça. Olha, eu não quero mais sair com você. Prefiro ficar com a mamãe. Por que é tão difícil entender? E não adianta me mandar esses presentes nada a ver. Você nem faz ideia do meu gosto. Você tá com crise de solidão? Ou quem sabe de consciência? Por que eu tô fazendo isso? Sendo sincera, você queria o quê? Que quando você aparecesse aqui, eu ia sair correndo e pular na braça de filme? Se liga. Quanto tempo mesmo você sumiu no mundo e destruiu o coração da minha mãe? Lembra disso? Eu tinha cinco anos, pai. Não era um bebezinho sem noção. Ah, mandava dinheiro. Quer que eu agradeça de joelhos? Era o mínimo. Só faltava deixar a gente na miséria. Pai, eu amava você. Eu te achava o máximo. Você era legal. O que dificultou tudo pra mim. Por que eu não perdi um homem mau? Eu perdi meu pai amado. Olha, some daqui. Eu odeio você. Eu odeio você. Obrigado.